Ateno em sala 2 A vida é difícil mesmo Mas olha, é importante a gente não desistir Baseada em uma história real Filmado em Imperatriz Seu pai morreu Fica de boa, o perezinho agora é nosso, beleza? Polícia! A situação aqui evoluiu Por que você está fazendo isso? Você está me desrespeitando Em fevereiro Em fevereiro tem filme novo